Palavras para experimentar esse momento A justa aplaude a nossa felicidade, nossa alegria Até Deus sorriu para nós No mês formar a nossa imagem No céu, no céu Coração se pode ir pela boca E a nossa voz fica roca De tanto gritar-te E o nosso amor lindo E o nosso amor lindo E nos faz felizes Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chama loucos Porque flutamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem No coração Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem No coração E caiu neve Em todas as estações E até no rádio De ti com as canções O mundo nos chama loucos O mundo é um Deus Só o nosso sorriso Somos exemplos do paraíso Formamos um par perfeito Formamos um par perfeito E nossas chamas espalham Um sorriso encontrar Como é que o seu beijo Como é que o seu beijo Como é que o seu beijo O seu beijo Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tanto amor não se imagina no coração Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chama loucos Porque notamos estrelas do céu Nos chama loucos Porque tanto amor não se imagina no coração Amor Me engano Que um de mim é Deu-te-me, baby Mas o mundo nos chama loucos Não liga, não Mas o mundo nos chama loucos Não liga, não O mundo nos chama loucos O mundo nos chama loucos O mundo nos chama loucos De tanto ver Transporte ame, de tanto ver We tellement De tanto ver�aste ame, de tanto ver não liga, não liga, não liga Ele nos chama loucos Por que falamos sozinhos na rua, nos chama loucos Por que contamos estrelas no céu, nos chama loucos Por que tatuamos nossa imagem no coração Mas o mundo nos chama loucos Por que falamos sozinhos na rua, nos chama loucos Por que contamos estrelas no céu, nos chama loucos Por que tatuamos nossa imagem no coração E cá é leve em todas as estações E até no rádio, de ti com as canções O mundo vem para o sol, o seu sorriso Somos exemplos do paraíso Formamos um par perfeito Formamos um par perfeito Nossas chamas para o sorriso encontrar Um ano se vejam Um ano se vejam Mas o mundo nos chama loucos Por que falamos sozinhos na rua, nos chama loucos Por que contamos estrelas no céu, nos chama loucos Por que tatuamos nossa imagem no coração Mas o mundo nos chama loucos Por que falamos sozinhos na rua, nos chama loucos Por que contamos estrelas no céu, nos chama loucos Por que tatuamos nossa imagem no coração Por que tatuamos nossa imagem no céu, nos chama loucos Por que tatuamos nossa imagem no céu, nos chama loucos Mas o mundo nos chama loucos Mas o mundo nos chama loucos Flamengo E no moço Alô E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.